Positivo, a gente estava se deslocando da nossa sede, da nossa base, para a Prefeitura Municipal, onde teríamos hoje uma conversa com a nova secretária que está assumindo. Em deslocamento, avistamos dois elementos em disparada pela avenida, carregando uma mochila. E já populares indicaram sobre o que teria acontecido. Deslocamos rapidamente e logramos o êxito, empreender os dois elementos com vários produtos do furto do local. A loja Mundocel, de celulares. Vários celulares e acessórios ali, e os mesmos estavam de posse de um revólver calibre 38. Os mesmos foram encaminhados junto à delegacia de polícia civil e para os procedimentos cabíveis. Essa parte entregue ao delegado para serem ouvidos. Legenda Adriana Zanotto